20ª FENACEM E quando entra rodando no finalzinho dos 8 segundos na contramão O Fabrício aproveita Fecha em cima dos 8 Vamos aguardar a leitura dos nossos easy Esta é a Copa M.A.R. Rodeio Pesado no Brasil Autorizou, mas no europeu Fuzinha no chão, pulou no alto Rodou na esquerda, debaixo da tua mão A disputa final A Copa M.A.R. pode desabarrar e pular daí Paulo Henrique Fernandes Mais um que vence na grande final Olha, Humberto Júnior Que final que vai entrar pra história de São Gotardo Paulo Henrique Fernandes Entra na 8ª posição no campeonato E na 12ª posição na competição 908 pontos atrás do líder da Copa M.A.R. E ele faz uma amostra Uma montanha bem tecnicamente perfeita Bem posturado, colocado Grife, os voqueiros A final abriu a porteira de São Eduardo Mandou o braço em L Na contramão dele Vem parada grande Os 8 segundos chegam Pode pular fora É a final Da Fena 100 20 anos Copa M.A.R. Que final é essa, São Gotardo? Que montanha tecnicamente perfeita do Edson Eduardo Que vem na 7ª posição aqui na competição Na 14ª posição no ranking da Copa E um movimento perfeito na contramão dele Cooper Credit Implementos rodoviários Lucas Junior Levou no naval do Paulo Emiliano Troca essa mamã do braço Volta no naval Voltou de novo Encaixado nele Vem parada grande na final Pode pular Olha aí Essa é a final Que vai ficar pra história da Fena 100 É 20 anos Olha com certeza Entra pra história essa final Tá aí o Bandeiro que tá na 5ª posição na competição E eu chamo atenção no acento dele Ele segura a corda americana com a mão esquerda E o touro entra no mesmo batido Ele tem o mesmo time do touro Um movimento perfeito Sem erros Ele fecha os 8 segundos Aguardando nota Esta é a Copa M.A.R. Rodeio Pesado no Brasil Abriu, levou Vai na disputa final Vai pra cima dele aí Para no touro Dá-lhe as palmas Na tua mão, levou Pula fora daí Cuiabando Lima É, sai de baixo com o touro É macho, boiadeiro Olha, Cuiabando Começamos bem o seu curral Da disputa final da Copa M.A.R. 2016 E o Igor entra na 8ª posição Com 75% de aproveitamento Tinha caído de um touro E ele aproveita o touro fuzuê Dá dois dedos do Daniel É um touro pesado Um touro que articula as quatro patas Ele monta sempre bem focado Chama atenção na ferramenta joelho Como ele usa com propriedade Ele feda os... Cooper Cred Implementos rodoviários Portão da Copa DAP na final Já foi Marrando Cuiabando Lima É, o par das coleguinhas Derrubou o Kaique O atual líder da PBR no mundo Não deu pro Silvio Carlos Novaes Comenta Colorado Golden Bulls E a boiada Comenta Bruno Olha, tá de parabéns a Colorado Excelente animal Um touro que apresenta Todos os quesitos de avaliação Pra quem não sabe O trabalho do Wellington Kibbit O Ademar Cachoeira Dentro da arena É bem complicado Durante o tempo da montaria Que ela O competidor Eles avaliam cinco quesitos Somente na parte do touro Pulo com esse giro Intensidade E o par da coleguinha É o touro que merece Esta É a Copa M.A.R. Rodeio Pesado no Brasil Na final Na final Na final Foi tudo embora pra ele O que que acontece Bruno Ribeiro Olha Montar em touro Na disputa final Qualquer erro Acaba perdendo a montaria O Ipasso sai bem posicionado Exatamente Vai devagar Max Exatamente ali ó Olha como ele sai fora Do eixo central Imagine vocês Uma linha Em cima do dorso do animal Quando o competidor Sai fora daquela linha É complicado retomar Porque tem o peso do touro A intensidade do pulo Ali é muito peso Grife Os voqueiros Vai ser lindo Abriu a disputa final Vai Cleber 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 no Egito Do 2D Do Daniel Vai 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 Ajeitou Olha ele faz uma excelente montaria E o Cleber Viu com 100% de aproveitamento Não caiu de nenhum touro Até o exato momento E é um touro difícil É um touro intenso Na contramão do Cleber E ele mantém sempre o foco Bem colado A frente do touro Em cima do pivô Cooper Cred Implementos rodoviários Abriu o portão da Copa DAP Vai Goiadeiro Segurando a canhota Jogando a contramão Ajeita Ai 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 Foi tudo embora na final Pra ele É José Pires Moraes Neto Fabuloso do Leandro Bueno Olha Infelizmente São Gotário Começa a ficar distante Pra esse competidor O título da Copa M.A.R. E da Finacem Um touro que tem muita intensidade Um touro que já sai explodido Dentro do breto E ali o site Rodeio em foco Pega o primeiro pulo dele Articulando as quatro patas Quando entra rodando Na contramão dele Ele acaba saindo fora De posicionamento Ele estica o braço Segura a corda Ali vai tudo embora Esta é a Copa M.A.R. Rodeio Pesado no Brasil Todo mundo analisa Olha o momento dele Apre o portão na final Pulou picado Olha lá Pranchou Voltou 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 De pé De pé Palmas Marrando Cuiabando Lima Quero ver a galera De pé De pé Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir São Gotardo Faz barulho aí Grande final do roteio Pode aplaudir Cuiabando Lima Mirfé na 100 Uma das montarias Plasticamente mais perfeitas De todos os rounds Esse boiadeiro está em uma fase incrível Não tem cair de touro Pega bem devagar Max Olha como esse touro articula a traseira E quando ele articula Automaticamente ele torce o lombo Ele prancheia Exatamente ali Tira totalmente o assento do Lucas Luan Que consegue fazer o impossível Retomar o pivô central da montaria Ele vê a dos 8 segundos Vamos aguardar A nota dos nossos professores Pode aplaudir 89 pontos Grife Os Voqueiros Todo mundo pra cima Na final do roteio Abriu, levou Jogou pra cabeça Foi tudo embora pra ele Narrando Cuiabando Lima É Jean-Christian de Melo No desfeito Boiada 2D Do Daniel Domingues Olha o Cuiabando Chama atenção Max Pega bem devagar Tá aí o líder da competição O boiadeiro que tá na 4ª posição No ranking E pega um touro difícil Um touro rápido Um touro pesado Olha como esse touro articula Automaticamente a traseira E abaixa a dianteira Quando isso acontece Automaticamente as esporas Como elas são lisas Pra não ferir os nossos animais Ela acaba patinando Perdendo Todo o mundo Cooper Cred Implementos rodoviários Vem na final Vem na final Vai, vai, vai Na tua mão aproveita Vai Ajeita Joga o braço São campeão Para no gol Pô, pô E lá fora Daí Norando Cuiabando Lima É, Gilmar Moreira No mexicano Do Paulo Emílio Quem gostou Levanta a mão Bate palma E Sindicato Rural Copa M.A.R. Traz pro 20 anos Comemorativo Da Fena 100 Uma montaria Tecnicamente perfeita Um dos melhores Cowboys da atualidade E eu sempre costumo dizer Os meus heróis Sempre foram Grife Os Voqueiros Abriu Abriu na disputa Final Levou Vai João Ilson Vai Pedala Pedala Pra cima Dele Para no Goi Rodou na tua Mãe Para tudo Aí Sinal de positivo Do Bruno Sinal de positivo Vai ser avaliado Pode aplaudir Comenta Bruno Ribeiro Pode aplaudir Financém Tá aí o Top 3 Os 3 melhores Da temporada Fazendo um show Na Financém Que montada técnica Perfeita Ele segura a corda americana Com a mão direita E o turno Com intensidade Na contramão Dá dois pulos E invete o sentido de rotação Mesmo assim Ele baila os 8 segundos Tá aí uma montaria Plasticamente perfeita Cooper Cred Implementos rodoviários Olha Cuiabano Lima Eu não queria Tá no notebook do PC Tá saindo até fumaça Os números Uma montaria Tecnicamente perfeita Ele segura a alça Na corda americana Com a mão direita E presta atenção Que eu costumo dizer Que de nada vale a brutalidade Quando prevalece a inteligência Uma montaria sólida Em cima do eixo central Tchau Tchau